Eu quero ficar só Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Que eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinha se não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Eu quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero um amor maior Amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Eu quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero um amor maior Amor maior que eu 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 Amém